De 20 abaixou por 5, não é isso? Chama aqui um controle nervudo isso aqui, mano Receptor de controle, tá mais pra receptor de controle 2 reais isso aqui, ó, gente Motorola sem vergonha Tem telinha, parece que é videogame Olha só, mano, misericórdia, velho Isso aqui, mano, é uma raridade, ó Essa câmera aqui é das antigas, né, mano? Quer saber como é que os caras montam Você tá pedindo aqui 50 conto também Essa daqui, ó, 20 conto É, caramba, o videogame tá piscando pra mim, pai Ó, gente, acabamos de achar aqui um carrinho nervudo Do zoinho dele, é legal, hein, mano? Esse aqui tá 20 reais, ó Tem até anteninha Diferenciado no rolê É uma iguaria, né, mano? Põe iguaria no comentário, velho Aí você vê o Tails aqui, ó, tudo bonitinho Aqui, ó, na choppia O Tails da choppia aqui, você vai ver Cadê os braços do bichinho, cadê as pernas? Esse aqui é o tipo de microfone estranho Que a gente encontra na Feira do Rolo Esses aqui são diferenciados no rolê O vendedor tá pedindo 10 conto nesse aqui, mano Ó, gente, achamos outro nervudo aqui na Feira do Rolo, mano Põe nervudo no comentário Só que esse aqui tá sem o zoinho, mano Ó a borracha Aí já achamos aqui um controle nervudo esse aqui, mano Esse aqui foi pra guerra, hein, mano? Ó, miséria de pilha, mano Meu Deus do céu Esse aqui, gente, é o vendedor que é 10 conto Só pra restaurar Então, às vezes, você tá precisando aí de um direcional De uns botões, até mesmo de uma alavanca Ou de alguma peça interna Talvez seja uma oportunidade Pokémon, temos que pegar a 100 Pegá-los eu pegarei Serta 5 Só de raiva Pokémon Gente, eu acabei de encontrar aqui um nico Isso aqui, eu não sei se isso aqui é um memory card Tá? Eu não sei se ele é um receptor de controle Tá mais pra receptor de controle Essa parte que você aperta, ele é como se fosse um botão E os outros aqui, eu não sei se eles estão travados Ou se eles são só de enfeite Mas é bonitinho isso aqui, mano Se alguém souber, já põe no comentário Ó, tem um radinho aqui também Isso aqui tá saindo 20 conto aqui na Feira do Rolo Tá até na caixinha também Não sei, acho que é mais pros tiozão Não sei se tem uma galera jovem Vai curtir um radinho Mas esse é bonitinho, mano Pelo menos a parte visual dele é legal Aí gente, a chama o Shrek aí Cincão Essa é a oportunidade que a gente encontra Essa é legal De vez em quando eu comecei a mostrar bastante brinquedo no canal Porque tem uma galera que curte, né? E é interessante Os bonecos tá até mais barato Nossa, a câmera do canal tá em fone HD Põe fone HD, pai, no comentário Rapaziada, eu não sei se a gente pode considerar esse aqui como videogame Mas ó, só de você colocar aqui É caramba, o videogame tá piscando pra mim, pai Olha que legal Esse aqui é diferente Esse aqui é um brinquedinho de criança Ele não tá funcionando Ele tem um D-pad e ele tem um botão só Pra não dar erro Aqui você aperta o combo já sai, tá ligado? E aí ó, tem a parte de pilha na parte de trás dele O nome desse videogame aqui Ele tá custando 40 reais É o Fundois Lirm Acho que é assim que se pronuncia É da Frisch Eita peste Joguei meio nervudo, pai Mas é uma oportunidade Encontrou uns outros negócios aqui, ó Umas medalhas também Umas medalhas diferenciadas Olha essa outra aqui São medalhas de ferro pesadas, mano Esse aqui também, ó Campeonato Interno Arena Esse é legal As medalhas são tudo pesadas, velho Tem muita gente que acaba ganhando medalha E se desfazendo com o tempo Esse daqui é plásticozinho, velho Queria mostrar esse sorvetinho aqui Que ele tá 5 conto, pai Só de raiva E muita gente acaba dando fim, né Nessas conquistas que ganha, né Mas é uma pena, né Ó, os brinquedinhos de origem duvidosíssima Essas arminhas aqui de pistola d'água O bom é que os caras vendem Pra isso aqui na Feira do Rolo Mas não funciona Ó, o aviãozinho Esse aqui é legal também, ó Esse aqui é interessante Ó, gente Joguinho de dama aqui 30 conto Esse aqui tá nervudo também As pecinhas ficam embaixo Esse aqui tá saindo 30 reais Mas tá incompleto, né Mochilinha da Barbie aqui Tá valendo 10 conto aqui na Feira do Rolo Em estado nervudo, né Porque tem umas gaivotas que falam Nossa, você não mostra nada Pras meninas e tal Olha as bonecas que nós arranjam Aqui na Feira do Rolo Nossa, é assustadora, né Cadeira É boneca nervudo Esse aqui Assistiu até agora Dita a palavra boneca No comentário Que eu vou deixar um like Com o coraçãozinho Olha esse outro brinquedinho aqui, mano Mano, é só uns brinquedinhos assustadores Aqui, Maca Olha só, mano Misericórdia, velho Da hora Agora esse sapinho aqui Achei interessante, ó Olha esse aqui, ó Esse aqui também Esse é legal Esse não é Como é que se diz, ó Ó Esse é interessante Ó, gente Achei aqui um HD bateria Pump Esse aqui é pra você Colocar naqueles galão aí E jogar água pra fora Era pra ter uma torneirinha aqui Eu perguntei pro vendedor Mas parece um brinquedo assim Tá junto com os brinquedinhos Ó, achei um Aquapay aqui Aquapay Esse aqui é R$2, né Tem muita gente que gosta Esse aqui Dá pra criança brincar Esse funciona, tá vendo? Ó, e tem um outro vermelhinho aqui Mas esse aqui tá nervoso Esse aqui tá sem... Tá sem água, né Esse aqui já Foi de arrasta pra cima Ó, esse celular na feira do rolo Tá tendo, ó Esse é os diferenciais Esse aqui é o verdadeiro, né Faz ligação internacional Esse faz ligação até internacional WhatsApp e os caras Esse aqui, mano Esse aqui quanto que é? R$1,00? R$2,00 R$2,00 Esse aqui, ó, gente Ó, gente Isso aqui é diferenciado Ó, chaleira elétrica Você põe aqui, ó Deixa eu ver se dá pra... Aqui você coloca aqui o chá aqui E põe pra esquentar aqui dentro Né? Tem aqui o... O cabo dela aqui, ó É R$30,00? R$20,00? R$20,00 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 Ó, chaleira elétrica Isso aqui é a primeira vez Que eu vejo um negócio desse aqui, né Ó, borracha, acabamos de encontrar aqui os joguinhos de PC original Tem alguns aqui, alguns modelinhos Ó, que da hora Tem esse pinball aqui, né E outro tá bem conservadinho Cyber Gladiador também É a capinha rosinha aqui Nossa, ó, que da hora Isso é diferente, hein, mano Destruction Derby Jogo completo Esse aqui é o 2, mano Eu joguei pra... Pra Nintendo 64 É muito bom Super Game Folha É o Pod Esse aqui eu não conheço Tem muito jogo que se perde, né, mano É toda a velocidade do futuro Tem muito jogo aqui que acaba se perdendo no mundo, mano Mas, ó, ó como é que ele é aqui a parte de trás, ó Vocês acham que eu deveria fazer uma live de jogos de PC esquecidos no mundo, mano? Eu acho que eu vou fazer uma live assim, mano De jogos assim, pra ver se a gente desemboca no rolê, mano É interessante, né Esse Super Game Folha aqui tá teno, né Eu gosto de mostrar, por quê? Porque são jogos obscuros Que acabam, é... Não só se perdendo no tempo Mas ninguém conhece mais, né, mano Ó, e tem um volantezinho aqui Só que esse aqui já tá nervudo, né Esse aqui tá no estado de nervos Esse aqui é só pra... Pra trocar peça mesmo Eu não sei se é do Playstation, não sei o que Acho que é PC, né, mano Mas ele tá nervudo Agora, isso aqui, mano É uma raridade, ó Uma televisãozinha Só que ela é preta e branca É da Gen 100, né E ela é a V, mano Tava vendo aqui, ó Ó que da hora Ela é a V É uma pena que ela é preta e branca Mano, eu queria uma dessa Desse tamanzinho aqui Eu nem sei se existe Só que colorida Eu sei que tem uma Que tem um negócio de rádio também Nesse mesmo tamanhozinho É bonitinho, né, mano Pra enfeitar a coleção é legal Jogo de luta nervudo É o Time Warriors Esse aqui também é embaçado, ó É um jogo de luta Que também foi esquecido no tempo Mas é legal Na televisãozinho O vendedor tá pedindo 30 reais nela, mano Não tá caro, né, mano Só que depende, né Não tá funcionando Motorhead é um jogo de carro Que você vê que ele é bem nervudo Né, e... E Motorhead me lembra uma banda de rock Esse aqui é o JSF Esse é o... Joint Striker Fighter É um jogo Super Games 2000 Né, pra PC E é de aviãozinho, né Né, esse aqui é de caça Né, interessante Cara, esse Hunter aqui Eu acho que ele é legal, mano Só que assim Tem essa... Pelas cutscenes Parece que é interessante Depois eu vou pesquisar esses joguinhos aqui Pra gente poder tá trazendo em live Esse aqui é da Folha de São Paulo, mano E borracha Achamos aqui uns cartão na Feira do Rolo O rapaz aqui tá pedindo 20 reais Né, nessa pastinha aqui Lotada de cartão Eu tenho mais de 5 cartão pra... Pra revender E aí, tipo Eu comecei a colecionar Mas aí, tipo Eu vi que eu me tornei um acumulador E aí, ó Tem até uns do Yu-Gi-Oh Que eu gosto bastante também Só que pra mim não vai virar, mano Né, eu tenho muitos repetidos, né, mano E aí eu até tenho pra revender Se alguém quiser comprar Depois chama eu na Inbox Que eu tenho muito cartão Né, e eu tenho interesse de vender em lote Pra quem é apaixonado por esse rolê Né, eu achei aqui um adaptador da Nico Né, diferenciado também Esse aqui é um, sei lá Acho que é um receptor de controle, né De Playstation, né, mano Vocês já... Vocês conhecem esse Playstation aqui, pai? Esse aqui é diferente, mano Esse aqui, ó Frontman, não sei o que E outra Tem um... Vou mostrar pra vocês aqui também, ó Uns controlezinhos que ele tem Uns controlezinhos que ele tem Uns controlezinhos que ele tem Tá nervudo também Tem uma câmera também Essa câmera aqui é das antigas, né, mano Nossa, velho Uma tronco É engraçado que deve até funcionar hoje em dia, mano Essa caixinha de som aqui também invocada Aqui tá pedindo 20 reais Né, o bom que ela é bonitinha Ela parece até um microfone assim, ó Tá vendo? Até parece aqueles microfones invocados Nervudo, né, mano Aquele celularzinho Motorola Sem vergonha De origem duvidosíssima Já fez... Já fez muito sucesso um desse, hein, velho Ó, borracha Chama aqui um Max Steel lacrado Nem sei o que que é isso aqui, mano Mas tá lacradinho A moça tá pedindo 30 conto Esse aqui é um brinquedinho diferenciado, hein, mano Aí tem um outro aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha essa câmera aqui, mano A gente encontra uns negócios na feira do rolo Que é muito diferente, né, mano Aí funciona, ó Eu apertei um botão aqui, ó Eu apertei um botão aqui e funcionou, ó Caramba, velho Esse aqui eu tomei até um susto agora, mano Ó que da hora Esse aqui também é um barquinho Eu queria saber como é que os caras montam Um barquinho desse dentro de uma garrafa dessa, né, mano É um negócio, assim, muito insano, né, mano Tem que ter uma paciência Mano A paciência é fora do comum Ó, gente Esse aqui, ó A moça tá pedindo aqui 50 conto também Esse aqui é aqueles clonezinhos de Nes, né Que tem de monte Agora tem a rodo Nas feiras do rolo, né Só que ele também tá em estado de nervo, nervudo Né, mano Esse aqui até os botão tá saindo pra fora Aqui os fios dos botão tá saindo pra fora E, ó Chama até uns Minions aqui também Um personagem nervudo pra caramba Esse aqui Se alguém souber o nome desse personagem Põe no comentário A dúvida tá aí, ó Aqui tá marcado 40 reais Aí você olha mais pra cima Tá marcado 8 reais A moça falou que é 30, mano Tá aí, é da hora O bom que esse aqui é aquele que você não usa pilha, né, mano Tem uma bronca tão grande de pilha Misericórdia Isso aqui ajuda demais Rapaziada, ó Dá uma liga aqui, ó Biscletinha nervuda na Feira do Rony, mano Essa daqui, ó 20 e conto 20 e conto, mano Ó que da hora E ela é de madeira Isso aqui foi feito num... É artesanal Aqui eu tenho um... Um banquinho aqui de bicicleta Foi colocado Ele é toda de madeira Né, aqui o cara que fez aqui Fez uma engenharia braba, né Eu acho que já... Aqui ela tá trincada Porque eu acho que algum adulto sentou aqui E não aguentou a roda Mas é pra criança, mano Na verdade não tem pedal, né Ela é só pra... Pra criança brincar, mano Eu tava vendo aqui Tem umas outras coisinhas aqui Tem umas outras raquetes aqui Na Feira do Rolo As raquetes Tem o que aqui, ó O que é isso aqui? Parece uma caixinha de celular Vamos ver, ó Sei lá Tem um Redmi aqui Cadeirado pra mim aqui, por favor Aqui da hora Tem aqui uma Veda Festa Fresta Né, tem um negócio ali que parece Tem telinha Tem telinha, parece que é videogame Mas não é não Que controle doido é isso aqui, mano Olha aí, ó Sei lá do que que é isso aqui, mano Colocar ali Deixa eu ver Ah, não tem nada, gente Pode fechar a cadeira E tem também ali Um quebra-cabeça aqui Que o rapaz tá vendendo aqui Tem um monte de mambinha De qualidade, cara Borracha, ó Aqui a negociação foi braba O vendedor aqui, ó Tá passando pra nós Aqui, ó De 20 abaixou por 5, não é isso? Isso É só o Brasil que nós quer, ó É, caramba Disse que eu tô falando É aquilo que eu tava falando pro vendedor É... Até vale mais Só que pra você revender É foda E eu tenho mais de 5 mil E tá parado É um comércio Ó, cincão aí na negociação Aí, ó Valeu, obrigado Tá certo, ó É, dá mais pra coleção mesmo, né? Sim, sim É porque esses mesmo que dá 50 Também Ele já tem um milhão também Não, exatamente Aí, tipo Pra ele, tipo Ele já fica nem naquela É aquilo que eu falo É um ou outro que É um ou outro diferente Que vale mais a pena Tudo vende Notas antigas E moedas antigas também Sim, sim Ah, mas tá aí, ó Agora eu vou pra coleção Agora eu tenho que tirar um tempinho Pra separar todos eles Né E organizar a coleção Desses aqui, ó Valeu, patrão Deus abençoe Rapazinhada Chegamos ao final De mais um vídeo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vendedor fez pra nós aqui, ó A cincão Aqui é uma oportunidade De cartão telefônico, né? Que muita gente sabe Que cartão telefônico É meio difícil de vender Tal Mas sempre tem um ou outro ali Que é raro Né? Que paga o lote todo E aqui desse aqui Foi uma oportunidade E outra Se você assistiu esse vídeo inteiro Digita a palavra Cartão No comentário Que eu vou deixar um like No coraçãozinho Veja os últimos vídeos do canal Não se esquece de curtir Compartilhar E comenta pra mim Se você acha que valeu a pena Eu acho que Nessa Feira do Rolo Finalmente nenhuma A gente deu bom Deu sorte Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Ó, deixar esse vídeo aqui, ó Das Feira do Rolo Não, da Feira do Rolo Da Santa Efigênia Que tá bombando Mais 50 mil visualizações Pai Clica nele Só vai Não, da Feira do Rolo Não, da Feira do Rolo